Carro Céu! E aí galera, a gente vai ou não? Vai pra onde? A professora chamou todo mundo hoje pra ir na casa dela, esqueceu? Eles não tem ideia do que você tá preparando? Não! Parece que tem surpresa pra todo mundo! Crianças, eu tô muito feliz que todos vocês vieram! Inclusive pra professora Helena! 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 Últimas semanas de Carro Céu! Nesta quinta após, cúmplices de um resgate no SBT!